Olá nação palmeirense! Sejam bem-vindos a mais um vídeo, com notícias em primeira mão do nosso verdão. Minha nossa, saiu agora essa notícia quente sobre venda de Gabriel Menino e mais dois atacantes do Palmeiras, e o retorno de atacante ao Brasil surpreende torcida e vira assunto nos bastidores do Palmeiras. Essa notícia pegou todos de surpresa, jogador é especulado para reforçar o Palmeiras, e torcida fica na expectativa com essa novidade. Se você é torcedor apaixonado do maior campeão da América e quer ficar sempre por dentro das novidades do Palmeiras, se inscreva no canal agora mesmo, porque eu estou acompanhando tudo o que acontece na academia de futebol e vou te manter sempre atualizado com as novidades do nosso verdão. Ainda discreto no mercado na contratação de jogadores, o Palmeiras pode ter mais saídas do elenco. O Fortaleza retoma interesse pelo atacante Breno Lopes. O clube está disposto a pagar 100% dos salários para ter o jogador por empréstimo. De acordo com Jorge Nicola, o Bahia está perto de fazer uma proposta oficial por Gabriel Menino, do Palmeiras, sendo o valor de mercado do jogador de 7 milhões de euros, cerca de 38 milhões de reais, mas nesta terça-feira, o próprio jornalista afirmou que a chance do negócio sair é zero. Merentiel interessa o Colo Colo e outros clubes da América do Sul. O Colo Colo entrou em contato com o Palmeiras para demonstrar o desejo de contratar Merentiel. O clube chileno quer contar com o atacante por empréstimo de um ano. Existem grandes chances do negócio acontecer até o fim desta semana. Atacante surpreende torcida e vira assunto no Palmeiras, jogador foi o artilheiro alviverde em outra passagem pelo clube. Campeão com três rodadas de antecedência na última edição do Brasileirão, o Palmeiras trabalha nos bastidores para reforçar o elenco para a temporada de 2023. O planejamento envolve o futuro de peças importantes do time atual, e também passa por possíveis reforços, e a torcida tem cobrado. Para não perder as últimas notícias do Palmeiras em primeira mão é muito importante que você deixe o like para que o YouTube continue divulgando essas informações para você. Além dos jogadores que podem sair e até já deixaram o elenco alviverde, como o volante Danilo mais recentemente, os possíveis reforços passaram a ser assunto nos bastidores. Em meio a isso, alguns nomes começaram a pipocar entre os torcedores, e um em específico chamou a atenção, Henrique Dourado. O centroavante está em vias de voltar ao Brasil em 2023. Sem clube desde a sua saída do Enam SSLM, da China, por conta da suspensão de um ano que recebeu na Liga Local, ele surpreendeu e acertou com o Cianorte, que disputa o Campeonato Paranaense. Com passagens em Santos, Fluminense, Cruzeiro e Flamengo, Dourado ganhou grande destaque no Palmeiras, onde foi artilheiro do time em 2014. A última vez que o centroavante atuou foi em agosto do ano passado, antes de ser suspenso por um ano dos gramados chineses, a maior punição da história do futebol local, após empurrar o árbitro durante uma partida. Em 2019, Dourado havia voltado ao Palmeiras, mas não teve sucesso e jogou apenas quatro partidas antes de ir ao futebol asiático. E aí, torcedor alviverde, na sua opinião você gostaria de ver Henrique Dourado de volta ao Palmeiras? Deixe a sua opinião nos comentários, pois a sua opinião é muito importante para o maior campeão da América. Se inscreva no canal, pois a qualquer momento eu te atualizo com mais novidades do Palmeiras.